Bem-vindos a mais um vídeo no canal, Julinha, Carol. E aí, Julinha, qual que é o tema do vídeo de hoje? Você que vai me dizer, porque eu tenho cinco vídeos pra gravar hoje. Pra quinta, sexta e domingo. Olha... Me fala um vídeo, então, pra eu gravar. Chegou a caixa da Leonora e da Cícero. Então, bora abrir caixa. Hoje eu cheguei tarde na papelaria, operação já tinha ido toda. Mini estilete na mão. Bora abrir. Aqui são caixinhas BIM, que a gente comprou pra organizar o estoque. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é isso. Chegou uma pilha, né? Enorme, vem até aqui. Aí, o que a gente fez? Já organizou algumas coisas. Então, por isso que tem pouca agora. Mas essa caixinha aqui, ó. Ela é empilhável. Você empilha uma na outra. Tá vendo? Dá pra organizar bem o estoque. E ainda colocar aqui a etiquetinha de qual que é o produtinho. Fica super organizado. Já temos algumas caixinhas abertas. Mas aí dá pra gente brincar bastante aqui. Nessa primeira caixinha, enquanto o Bárbara não chega pra me ajudar, chegou aqui. Planner da Cícero. Ih, eu já peguei o planner estragado? Não. É só um plástico a mais que tem aqui. Que depois sai. Olha que lindo, gente. A linha Oceano foi a linha que mais saiu. E esse aqui é um modelinho que vem a semana de um lado e pauta do outro. Essa pauta do outro lado é perfeita pra quem tem que fazer bastante anotação na semana, mas tem pouco compromisso externo de só vir trabalhar mesmo. E aqui embaixo, simplesmente, caderninho A5 da Melissa. Gente, pensa numa coleção que vem de muito o tempo inteiro. Sai e chega. Sai e chega toda hora reposição. Ontem chegou o caderno criativo, o Caminho das Abelhas. E hoje a gente recebeu essa reposição aqui de caderninho A5. Todas as cores da moda, né? O pink, o verde, o azul. Perfeição. E, ó, cheirinho de Melissa. 75 gramas. É um caderninho ótimo. Pera aí que chegou alguém. Bora pra próxima caixinha. Agora sim, hein? Eu não sei o que tem aqui dentro, não, hein? Vou ver o que chegou aqui. E eu tô adorando a interação de vocês nos comentários aqui do YouTube, gente. Tô tentando responder todo mundo. Meu Deus, chegou mais Caminho das Abelhas. Ontem a gente recebeu uma caixa fechada deles. E agora mais. Esse aqui é o caderno criativo. Preto. Maravilhoso, né? Um pretinho super básico. E olha o tanto de Caminho das Abelhas. Esse aqui é o maioral de todos, gente. Porque não tem a menor condição a beleza desse caderno criativo. Olha. Ah, e eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. O Refill Planner da Tilibra simplesmente acabou. Que era o Refill Planner compatível com o caderno criativo da Cícero. Mas a gente ainda tem as unidades datadas da Cícero. E também tem a permanente pra quem quiser. Mas a da Tilibra acabou. Tentamos repor. Não conseguimos. Fim. Então agora em 2023, lá em setembro, quando eu anunciar que chegou o Refill Planner, já corre pra garantir. Porque tudo que é datado tem está limitadíssimo. Bora pra próxima caixa. Esse aqui, gente. Lindíssimo também, né? Da linha Pollen. Olha como é que é bonito. Tudo caderno criativo. Aqui. Esse aqui é o da Minho Oceano. Maravilhoso. A capa daquele planner que eu mostrei no início. Aí chegou também o Office, que é um pouquinho menor. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Dá uns dois dedinhos de cada lado. E aí o Office tem esse fundinho branco. E o... De tamanho normal, 17x24, é o fundinho preto. Ah. E o Office vem com o miolo pautado e pontado. Esse aqui só vem com o miolo pautado. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Temos o caramelo. Ah, não. É o café. Caramba. Voltou pro estoque. O café é que tudo. O café é um pouquinho mais escuro que o caramelo. Matheus, pega o caramelo, por favor. Pra gente fazer a comparação pro pessoal. Chegou também o Office pastel. Belíssimo com detalhes em dourado. Aqui tem também o planner permanente da linha crepe. Pensa numa linha que sai muito. A linha de crepe é tudo. E eu acho que aqui agora é só coisa repetida. Matheus, vou pegar pra gente. Comparar. Ah, aqui, ó. O pólen A5 é assim também com fundinho claro. Enquanto que o pólen caderno criativo é no fundinho escuro, ó. Pra quem gosta, dá pra fazer mix de estampas, né? Eu adoro. Aqui a comparação. Caramelo mais clarinho. E esse aqui é o café. Ambos são maravilhosos. Gente, a caixa aqui. Tudo de lindo. Olha esse caderno de onça verde. Olha que coisa mais linda. Tem também o da linha Oceano. O pretinho. Básico. Tudo caderno colegial de folha grossinha, tá? E aqui tem o quê? Melissinha, né, gente? Olha esse aqui. Que coisa mais perfeita. Ele tem dourado na melissinha, nas abelhinhas. E aqui tem mais um caderno, ó. Combinação do caderno criativo com caderno colegial. Próxima caixinha. Acho que aqui é tudo repetido. Ah, não. Esse aqui são as agendas argoladas. Ó, pra quem quiser, a Cícero vende. Ó, vou botar aqui do lado pra vocês entenderem. O caderno criativo, que é compatível com o Refill Planner da Atilibra ou da Cícero. E aí ele tem as folhas pautadas. E aí tem também o caderno criativo. Na verdade, assim, esse aqui é um planner argolado. Ele já vem com o planner aqui. Aí você pode comprar o Refill Pautado pra complementar esse daqui. E aí é a mesma coisa que esse. Só que aí você compra o Refill Planner. E esse aqui você compra o Refill Pautado, o pontilhado, do jeitinho que você quiser. E aí chegou a reposição. Isso aqui é uma raridade, tá? Porque a agenda da Cícero não repõe nunca. E ainda bem que a gente conseguiu essa rapinha aqui. Última caixinha. Caramelo. Não, esse é café. Ah, voltou? Aham, voltou. Eu tive a mesma reação. E esse aqui também, só repou. Do que a gente já tinha mostrado. Gente, aí eu quis reunir aqui pra vocês as coisinhas da Melissa pra vocês verem. Ó, cada tamanho, a Cícero colocou uma estampa. Então, assim, esse caderno aqui, a 5, ele só vai vir na estampinha de coração. Ele não vai vir nas outras estampas, entendeu? E aí, ó, o caderno A5 com o caderno colegial, essa aqui é a diferença. Tá vendo? Dá uns dois dedinhos também. O colegial é 14 por 24 e o A5 é 15 por 21 centímetros. Todos eles, gente, tem também folha grossinha, tá? 75 gramas. Então, assim, vocês podem usar tranquilamente. E aí, o caderno criativo é essa belezura aqui, né? Nossa, a luz tá boa aqui hoje. E aí, aqui também coloquei a linha toda o oceano pra vocês entenderem. Na linha o oceano tem o caderno colegial, que é uma novidade. E olha só que coisa mais perfeita, gente. Esse detalhe em roxo, né? É, essa aqui foi... Você tem uma tatuagem, né, Diogo? Essa aqui foi uma das primeiras estampas a esgotar, né, de planner? Foi. E aí a gente conseguiu essa reposição. Aí você pode fazer assim, olha essa composição de estampa. É isso que eu amo na Cícero. Ela muda uns detalhezinhos e tudo combina perfeitamente entre... E a paleta aqui é a mesma, né? É. Tá vendo? A paleta é a mesma, muda o fundo. Tudo, né? E aí tem o caderno criativo, office, e o caderno criativo normal. Ah, será que chegou planner? Planner? Argolado? Eu acho que chegou planner argolado também. E aí, ó, o planner argolado tem o fundo preto. O caderno criativo, óbvio, tem fundo branco. Ah, gente, que lute para escolher qual que a gente vai querer. Perfeição, né? E esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando de vídeo aqui no canal o quê? Todo dia. Né? Isso. Faça sua, faça o sol. Curte, compartilha. Assina o sininho. E clubeunibox.com.br para fazer parte do maior, melhor, mais bonito clube de santuridade para a valoria do Brasil. Beijo!